2 a 1 No verdinho, Parnaíba e River se enfrentam E aos 20 minutos, lateral cobrada Fabinho tenta empurrar a bola, mas a defesa desvia Aos 27 minutos, falta cobrada pela equipe azulina Totônio manda uma bomba que balança a rede do River Sai o primeiro gol do jogo Parnaíba 1, River 0 Aos 41 minutos, mais uma cobrança de lateral para o Parnaíba O River segura e evita mais um gol Final do primeiro tempo, Parnaíba 1, River 0 As duas equipes voltam para o segundo tempo Mal começa a disputa O meia Thiago Marabá crava o primeiro gol do River E empata o jogo no litoral Parnaíba 1, River também 1 Aos 27 minutos, Felipe Rafael do Parnaíba Recebe a bola do capitão e tenta sair do empate A bola é lançada, mas o goleiro do River defende A bola mesmo assim escapou, mas bate na trave Já no finalzinho do segundo tempo O atacante esquerdinha recebe a bola E na cara do gol derruba a defesa do Tubarão Virando o jogo com mais um gol para o Galo Final de jogo, Parnaíba 1